Bom, então, Alisson, obrigado por ter aceitado esse convite. A ideia de hoje é a gente trocar uma ideia, bater um papo para a gente conhecer mais o que vocês fazem como empresa, conhecer um pouco mais de ti também e para a gente compartilhar isso com o nosso público para que a gente tenha um pouco mais de conhecimento do que que os clientes da gente, somos um fornecedor de software CFD, o que eles fazem com o nosso software, qual é o dia a dia de um engenheiro que trabalha com CFD, então essa é a ideia. Então, obrigado por ter aceitado esse convite. E a primeira coisa que eu te peço é, conta para nós quem é o Alisson, qual é a tua formação, experiência, então fala um pouquinho de ti. Eu sou engenheiro de processo da Legacy, eu sou formado em engenharia química pela Federal de Campinas Grande, tenho adorado também em engenharia de processos, também pela Federal de Campinas Grande e tenho aí em torno, acho que seis anos de experiência em modelagem e simulação com certeza dentro da indústria, certo? E aí, acho que sou eu. O quão comum é para engenheiros químicos trabalharem com CFD? Porque isso é relativamente comum para engenharia mecânica, mas eu não sei dizer para engenharia química o quão comum é. Rapaz, lá na Federal de Campinas Grande é bem comum. Eu, como engenheiro químico, quando eu fui fazer a minha pós, eu procurei algumas universidades e de fato eu não encontrei muito, dentro da engenharia química, muitas áreas que abordassem CFD, mas lá em Campinas Grande, o braço de CFD é bem forte. Sim. E o teu doutorado foi sobre o que? O meu doutorado foi em, eu modelei, fiz a modelagem de simulação, né, utilizando o OpenFone, certo? Que ele é uma parte do Higgs, certo? E aí, eu modelei e estudei a pirólise do bagaço da caminheta sua. E aí, eu fiz toda a modelagem, tive que inserir alguns códigos dentro do OpenFone e fiz todo esse chute de otimização aí de um reator. Antes do doutorado, você já tinha alguma experiência com o OpenFone ou aprendeu pro doutorado? Não, eu, no final da minha graduação, eu me propus, né, a estudar por fora que lá na Campinas Grande não tinha ninguém, então, que trabalhasse com o OpenFone. E aí, eu acho que o meu PCC, foi o meu PCC, ele me propus a estudar, aí eu estudei o básico, né, a parte de rodar o caso, e aí, o meu PCC foi no OpenFone. Meu mestrado, eu já me desafiei algo mais no OpenFone, que foi a parte de modelagem, geoleriana, lagrangiana, e aí, no doutorado, eu me propus a inserir linhas de código aqui dentro do programa e fazer algo bem mais complexo. E é uma escadinha parecida com a minha, mas eu parei no doutorado, não fiz doutorado, mas eu também, no meu TCC, foi quando eu entrei no OpenFone, queria fazer um trabalho com o OpenFone, aí depois o mestrado fez mais algumas coisas, mas daí não fiz o doutorado. Então, parei, minha escadinha terminou antes. Hoje, tu trabalha na Legacies, certo? E conta um pouquinho da empresa, o que a Legacies faz, tá? E a gente vê muito no LinkedIn, nas publicações, até mais recentes da Legacies, que vocês falam muito do Legacies Way, então eu fiquei super curioso, o que é o Legacies Way, explica então pra nós o que a Legacies faz. Tá, a Legacies, ela é uma empresa de engenharia, certo? Que tem, em sua essência, a aplicação da engenharia de processos para superar os desafios, tanto nas áreas de manufatura, projeto e meio ambiente. A nossa atuação, ela é baseada no conhecimento de disciplinas fundamentais da engenharia. E aí, quando eu falo de disciplinas fundamentais, é o balanço de massa e energia, é termodinâmica, é cálculo de radores, cinética química de reações, os fenômenos de transporte, né? A diferença de calor, massa, a quantidade de movimentos, o aumento é muito fácil. E nós buscamos associar esse conhecimento, certo? Com ferramentas de última geração. E aí, as ferramentas que nós utilizamos aqui, é o RIGIS para 7D, certo? Eu pedi vocês, da Engis. Utilizamos também o ASP, o BITON, também só são três exemplos de ferramentas que nós utilizamos aqui. A Legacy Way, que você tinha perguntado, ela é um modelo de trabalho que foi desenvolvido através de experiência de execução de estudos em diferentes segmentos industriais, com a interação com o organismo e entidades de formato, certo? E ela é baseada em três pilares. O primeiro pilar é a metodologia, que nada mais é que uma sequência de atividades muito bem definidas, que passa necessariamente por entender os problemas com profundidade, certo? E a partir daí, se inicia uma sequência de interações com os nossos clientes, para coletar as informações, validar as modelagens que nós realizamos e validar as soluções e contratos. O segundo pilar do Legacy Way seria o conhecimento. Nós buscamos que os nossos engenheiros tenham domínio nas disciplinas de engenharia, que eu citei um pouco com o anterior, certo? Na termodinâmica, reações, e que complementam a expertise da indústria em seus segmentos. A nossa intenção não é ter especialistas por segmento, mas sim profissionais que dominem essas disciplinas, que são transversais a todos os tipos de processo, pois entendemos que o conhecimento específico por segmento está dentro dos nossos clientes. E quando conseguimos atuar em conjunto com eles, se criam condições ideais para solucionar os problemas com a fundamentação científica, mas aí que considera a realidade de cada cliente. E o terceiro pilar da Legacy Way seria as nossas ferramentas, que aí entraria o que eu tenho mencionado anterior, o Hilux, o Python, o Asp, que elas viabilizam a obtenção de respostas e análise dos impactos que as alterações em parâmetros de processo, em modificações de dimensionamento ou em cruzando novos equipamentos no processo, que ocorrem de forma mais rápida. Além disso, nos dá mais segurança para entrar na etapa de teste do que nós estamos propondo, uma vez que você consegue ter uma previsibilidade acertiva dos resultados que são obtidos. Perfeito. Não, perfeito. E faz muito sentido isso porque a gente é uma empresa que também, embora nosso maior foco é a venda da licença do software e o desenvolvimento do mesmo, a gente eventualmente tem pedidos de projetos de consultoria. E muitas vezes são pedidos de projetos de consultoria sobre assuntos que a gente não conhece ou não tem experiência. Então já veio projetos desde um radar militar para fazer uma análise térmica até data center ou até alguns dispositivos que a gente nunca ouviu falar. E aí entra no segundo pilar de vocês, que é no momento em que você tem um engenheiro com todos os fundamentos bem qualificados, junta com alguém que geralmente é o cliente que tem conhecimento do processo, forma essa sinergia. E aí, claro, as ferramentas entram mais para auxiliar, otimizar, tornar as coisas mais eficientes, mas a gente não substitui jamais um engenheiro bem qualificado. Então, show de bola. Faz todo sentido. E especificamente falando de CFD, como que o CFD auxilia nessa entrega de valor de vocês? Alguns exemplos de aplicações, dadas a experiência de vocês com o CFD até então? Cara, o CFD é uma ferramenta bem poderosa, né? Ela nos permite analisar e otimizar o comportamento dos fluidos em equipamentos industriais. Especificamente aqui na Legacy, nós aplicamos essa ferramenta em estudos de otimização, tanto na geometria do equipamento, quanto para analisar o comportamento com alguma mudança operacional. Nesses dois casos, tentamos prever o desempenho dos equipamentos através de simulações de diversos cenários, sempre buscando um ato otimizado. Recentemente, aqui na Legacy, realizamos um trabalho em uma caldeira de geração de vapor. O nosso cliente, por exemplo, nessa ocasião, ele queria modificar as condições operacionais no processo, certo? Mas eles não tinham uma segurança de como iria ser um novo peixe térmico e qual seria a nova pressão da operação da caldeira, como a pessoa se comportaria com suas alterações. Trazendo uma segurança, tanto do ponto de vista de operação, quanto não saber se essas alterações iam surgir o efeito que eles queriam. Então, através do CFD, utilizando o Helix, simulamos algumas condições operacionais para responder a eles, aos nossos clientes específicos. Se essas alterações, primeiro, eram seguros do ponto de vista operacional. E segundo, se o que eles estavam querendo propor, o que eles estavam imaginando fazer, traria algum ganho para a empresa que se trouxesse, qual seria esse ganho? Então, essa foi uma das aplicações que nós utilizamos aqui. O Helix, que o Helix foi bem aproveitado e os dados foram bem elogiados. Perfeito. E está mais comum os clientes de vocês aceitarem a tecnologia ou demandarem o CFD? Como é que está essa relação dos clientes de vocês com o CFD? Ser bem sincero, algumas empresas, elas nunca ouviam falar do CFD na pedida. Por isso é vergonha. E aí, quando eles trazem os problemas deles, eles trazem os problemas, aqui a gente tem toda uma equipe que faz, que passa pelas reuniões técnicas, reuniões de pick-off, para tentar entender, entender o problema do nosso cliente. E aí, aqui internamente, a equipe tem que discutir se a melhor solução vai ser via CFD, se vai ser via modelagem de processos utilizando mais, se vai ser via modelagem de inteligência artificial utilizando Python. E nós temos aplicado alguns trabalhos de CFD. Mas o nosso cliente chegar e dizer que atrapalha esse tipo de CFD é uma coisa bem rara. e aí, a gente direciona para a melhor ferramenta e, se for o caso do CFD, a gente vai para a CFD. E não poderia ser diferente, né? Porque o cliente está preocupado na solução e no problema que ele tem, e não na forma como vai ser resolvida. Então, claro que vocês, como especialistas, vocês que sabem a melhor forma de resolver aquele problema. Mas, uma das coisas que a gente mais, vamos dizer assim, mais ressalta em relação ao Helix, e foi a grande proposta de valor da Engels, quando a gente resolveu criar um produto CFD, é o fato da gente unir os benefícios dos softwares tradicionais do mercado, que são uma interface gráfica intuitiva, um suporte técnico responsivo, código robusto, validado, e unir também os benefícios dos softwares de código aberto. E o mais famoso deles é o OpenFone, e é o software que a gente se baseou por uma questão histórica. Então, essa característica open source do Helix é algo que a gente reforça muito como geração de valor, potencial de geração de valor dos nossos clientes, porque daí eles podem rodar várias simulações simultâneas, enquanto os processadores eles quiserem, muito menos limitação de licença, o código fonte aberto. Mas queria entender de ti se a Legacy sentiu esses benefícios, porque às vezes acontece que as empresas fazem trabalhos menores, enfim, não sentem tantos benefícios. Então, eu queria entender qual que foi a percepção da Legacy nesse sentido, e também na questão da interface gráfica, porque tu usava o OpenFone antes. Imagino que vocês devam ter começado a tentar usar o OpenFone em algum momento. Então, como é que foi essa migração para um software com interface gráfica, enfim? Começando pelo OpenFone, o OpenFone eu utilizei muito ele na minha vida acadêmica, na graduação, mestrado, doutorado. Porém, quando foi para a indústria, ele requer um tempo para modelar que não é viável dentro da indústria. Então, inicialmente, quando foi perguntada uma proposta de ferramenta, eu já descartei o OpenFone direto, porque eu acho inviável você utilizar o OpenFone com prazos curtíssimos. É isso que tu tem experiência, né? Isso que eu tenho experiência, é isso. E aí, se for um projeto a longo prazo, de desenvolvimento, eu até recomendaria. Mas, para a indústria que os resultados são para ontem, quando foi me perguntado, eu já descartei. E aí, a gente foi atrás de alguma outra ferramenta. E aí, o HILICS, ele, como você falou, ele une a OpenFone, que é uma ferramenta bem robusta, certo? Com uma interface gráfica que auxilia no tempo de implementação dos modelos. Então, algo aí que eu levaria, sei lá, 15 dias para uma semana, 15 dias para ter um modelo em OpenFone, no HILICS, eu faço por metade do tempo. Justamente, por causa da interface, que auxilia bastante no desenvolvimento do modelo. Em relação a... A outra pergunta foi sobre o... O fato de ele não ser OpenSource, e aí a escalabilidade livre é um dos benefícios, isso? Não, nesse quesito, ele tem ajudado bastante aqui na Legacy, tá? Nós conseguimos simular múltiplos cenários, certo? Ao mesmo tempo. O que nos permite é aumentar a quantidade de simulação, e assim avaliar uma gama maior de parâmetros. Então, a gente consegue avaliar vários parâmetros do modelo em diferentes cenários, e isso tudo ao mesmo tempo, aproveitando o máximo dos nossos recursos computacionais. Isso faz com que a gente consiga diminuir bastante o tempo do nosso projeto. Além de quando você consegue analisar uma gama maior de parâmetros, a gente consegue apontar soluções mais otimizadas. Então, essa questão de não ter limite de processamento, ele ajuda bastante nesse sentido. Acelera nosso tempo de projeto, e conseguimos rodar muito mais simulações do que seria em uma ferramenta que teria o limite de processadores. Nesse ponto, eu acho que é uma característica muito boa da Alegre, da Alegre, não, da Alegre. Esse fato de não ter limites de processadores. Tem essa ausência da necessidade de ter que pagar uma licença a mais para poder utilizar do próprio hardware da empresa, né? Digamos assim. E, maravilha. E além de conseguir rodar projetos, vários projetos em paralelo, né? Não só cenários em mesmo projeto, mas rodar dois, três projetos em paralelo. Claro. Então, acaba que traz um retorno bastante satisfatório aqui para a empresa. Mas, maravilha, Alisson. Eu acho que era isso. Eu acho que a ideia desse bate-papo era a gente ter um pouquinho mais de conhecimento, tanto nós, como fornecedores da Legacies, mas também as pessoas que a gente vai, que vão assistir esse vídeo depois, né? Entender o dia-a-dia de um engenheiro que trabalha com CFD, entender os benefícios, qual que é o valor que uma tecnologia como CFD gera para os clientes de vocês, né? Acho que foi um bom recado de conhecer um pouquinho mais, né? A gente tem esse contato no suporte, mas é sempre bom ir um pouquinho além. Então, eu queria agradecer a tua disponibilidade para conversar com a gente. E é isso aí. Boa semana. Obrigado, Fernando. Eu queria agradecer aí o convite. Maravilha. Até mais, Alisson. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto